A Rotam recapturou um foragido da justiça, foi na região leste aqui de Londrina. Policiais militares prenderam no conjunto Abusafio Wagner Roberto Verônica, 32 anos de idade. O detalhe é que esse rapaz foi trazido aqui para o centro de triagem da polícia militar e ele, numa entrevista que nos concedeu, disse que fez parte da quadrilha do Lutenberg Gros de Oliveira. Quem não se lembra daquele terrível acidente que aconteceu com ele, lá na saída do Jardim Anarosa, em Cambé, onde ele acabou batendo com seu veículo num guincho. Exatamente, perdeu a vida. Era um rapaz que deu muito trabalho para a polícia militar, fugia do pelotão de choque. Fugia realmente, o cara era piloto dos bão. E o Verônica fazia parte da quadrilha então do Lutenberg, ô Santos? Isso, o Verônica fazia parte da quadrilha do Lutenberg aí. Inclusive a última situação dele foi na cidade de Tibagi, onde aconteceu o fato dele lá e ele estava preso por essa situação lá. O Santos aí falou que estava de boa, agora tranquilo, se arrependeu do que fez no passado, mas a justiça tarda, mas não falha e teve que cumprir, né? Isso, a justiça teve que cumprir, a polícia militar no seu patrulhamento diário aí pela Jardim Abusaf, logo avistou um elemento aí, que também já era conhecido pelo pessoal da patrulha na região, né? Verificou que se tratava do Verônica, Wagner e Verônica, e ao ser verificada a situação dele, constatou-se que com ele tinha três mandatos de prisão. E inclusive um que ele tinha que cumprir em sete anos fechado. Ô Wagner, bronca já do passado aí que você chegou a pagar inclusive alguma pena? É, senhor, essa bronca aí é do passado, o meu já, senhor. Eu estou tirando aí quatro anos, tirei quatro anos aí, sem nenhuma falta grave, senhor. Estava lá no semiaberto, trabalhando de boa, trabalhei certinho e tudo mais, aconteceu um problema lá por causa de nada, senhor. Tive de nada, por causa de nada mesmo, tive que fugir lá, porque eles queriam, eu fui na obrigação, mas senão eu tinha que voltar para o fechado. Mas na verdade eu nem queria ter fugido não, senhor. Queria ter ficado de boa aí, eu tenho minha mulher, tenho minha casa lá com ela, entendeu? Minha mulher está grávida, estava de boa aí, senhor. Na obtenção de até arrumar um trampo aí, entendeu? A família apoiando inclusive, né? Você estava, endireitou, né, senhor? Não, eu estava endireitando, senhor, eu estava de boa. Estava até fazendo uns bicos aí, entendeu? Trabalhando com meu pai para eu poder ficar de boa, porque roubar eu estava de bom, eu estava querendo roubar, senhor. Estava ficando cegado mesmo. Você teve quantas passagens pela polícia? Eu tive já três passagens, senhor. Três passagens. Um de um 5-7? Não, um 5-5, senhor. E a última foi um 5-7 que pegou o safe aí, senhor? Não, esses B.O. aqui meu é B.O. de roubo de loja, senhor. Roubo não, furto, né? Dá para entender, o ladrão não sabe o que é, furto ou roubo. Ele fala assim, não, meu crime é só furto. Ah, meu B.O., é roubo de loja. Furto é uma coisa, roubo é outro. É outro, totalmente diferente. O cara disse que no passado tinha um monte, já devia um monte, né? Andava com o tal do Lutenberg. Lutenberg era bandido que gostava de fugir da polícia, tomaram tiro da polícia, o cara não ia embora de jeito nenhum. Aí praticando um crime na cidade de Cambé, fugindo da polícia, deu de cara com uma carreta, bateu atrás de uma carreta. Já era também, já faz um tempão. Foi ali perto do Ana Elisa, na verdade. Não foi o Ana Rosa, foi perto do Ana Elisa. E o cidadão disse que era daquele grupinho lá. Estava ameaçando a esposa dele. E a esposa ligou para a polícia, ó, vem aqui, o cara está me ameaçando. Mas quem que é o fulano? Ela passou o nome, é tal. Checaram o nome, falou o rádio operador, opa, esse cara está com o mandão de prisão. Pode ir lá, a Rotam foi lá e prendeu o cidadão aí, vai ficar preso, ó.